Um, dois... Até que algo mude a situação Dessa vez eu não me dou bem Perdi o senso de praticar Não medi, não menti, nem frei Não comprei a falta de praticar De praticar De praticar Ei, sei que a movei, senhoria Mas dentro do amor basta sozinho Nem custa enterrar a fantasia Já é hora de seguir o meu caminho Vá com barata, talé De hoje em diante vai ser isso Me retirei, passo o bastão Me libero desse compromisso Até que algo mude a situação Dessa vez eu não me dou bem Perdi o senso de praticar Não medi, não menti, nem frei Não ponderei a falta de praticar De praticar De praticar Vencei do amor, venceria Mas nem todo o amor basta sozinho Se a enterrar a fantasia Já é hora de seguir o meu caminho 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 Salve, Daniel Rolim Vencei do amor